Muito bem, agora faltam 11 minutos para as 3 horas da tarde. Estamos de volta com Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet no nosso site futura.org.br. E o Brasil perdeu recentemente um dos mais importantes escritores do país, João Ubaldo Ribeiro. Com uma obra extensa e diversa, o escritor baiano é uma das possibilidades para a prova do Enem deste ano. Para quem não sabe, João Ubaldo foi professor universitário, deu aulas de ciência política e fez mestrado nos Estados Unidos em administração pública e ciência política. E um dos seus livros, Política, Quem Manda, Por Que Manda e Como Manda, é um best-seller desde o seu lançamento lá em 1981 e é adotado também por inúmeras faculdades em todo o país. E é sobre a obra de João Ubaldo Ribeiro e a ligação com o ensino e educação que a gente conversa agora com o Diogo Mendes, professor de literatura do site Descomplica. Diogo, bem-vindo à Conexão. Tudo bem com você? Tudo bem, Cristiano. Prazer em recebê-lo aqui. Prazer, tudo meu. Bom, quero começar mostrando para você de casa o site do Enem no Futura, onde você acompanha sempre aqui, eu sempre mostro para você a websérie, você tem todas as referências sobre a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio. Aqui embaixo, inclusive, tem o link para o site do Descomplica, que eu vou abrir aqui. Diogo, rapidamente, para quem não conhece, o que é o Descomplica? Olha, Cristiano, boa tarde para todos aí do outro lado. O Descomplica é um site de aulas, um site com aulas virtuais. Só para vocês terem uma ideia, mais de 6 mil videoaulas hoje já estão disponíveis com todo o conteúdo programático do Ensino Médio e do Enem. Temos vários resumos para o Enem, aulas ao vivo todos os dias, inclusive temos aulas ao vivo para o intensivo do Enem, e com preços bem vantajosos, com várias assinaturas possíveis. E aí, se aproximando agora com as provas, o pessoal cada vez mais quer se preparar. Eu vou mostrar de novo o nosso site aqui do Enem do Futuro, eu vou deixar na tela enquanto a gente conversa. Claro. E para quem está ligado aí sempre nas atualidades, sabe que o João Baldo Ribeiro é um escritor importantíssimo para a literatura brasileira. Agora, você acha que de fato deve ficar alguma coisa dele na prova do Enem desse ano? Pois é, Cristiano, assim, não há uma obrigatoriedade de uma homenagem oficial, né? Tanto que perdemos também a Ariano Sassuna, Rubem Alves recentemente. Agora, existem muitos atrativos na obra do João Baldo Ribeiro que o capacitam para figurar numa prova do Enem. A gente pode explorar isso um pouquinho aqui agora. Então, fala um pouquinho para mim, alguns dos motivos. Sim, vamos lá. Porque o pessoal deve ficar atento a isso e dar um pouco mais a obra dele. Essa questão que eu falei que não há uma obrigatoriedade porque já existe um banco de dados com questões para o Enem. Agora, é claro que textos envolvendo questões sobre o João Baldo pode estar lá e acabar com o selado. Agora, a questão do tipo de texto que ele fazia, a questão da ironia, por exemplo. Sim, sim. Que é um dos aspectos da literatura dele. Claro, o João Baldo era um escritor extremamente acessível, né? A gente, principalmente o aluno, quando falamos de um escritor e um escritor imortal da ABL, da academia, o aluno pensa que é algo muito distante da realidade dele, muito longe do seu cotidiano. Na verdade, qualquer entrevista da internet com o João Baldo vai provar o que eu estou dizendo. Trata-se de um escritor extremamente acessível, de um escritor extremamente simples e a literatura dele reflete diretamente essas questões, né? Primeiramente, o humor. É uma obra extremamente bem-humorada, assim como era o seu autor, né? E o João Baldo, ele faz rir com reflexão, né? Principalmente porque o humor do João Baldo é um humor que faz muito uso de uma figurinha de linguagem que a gente trabalha muito em sala de aula, que é a ironia, né? Assim como grandes escritores também já fizeram muito uso dessa figura, como Machado de Assis, Luiz Fernando Veríssimo, companheiro de crônica aí do João Baldo. Então, a prosa do João Baldo tende a isso, né? A um discurso irônico, fazendo você refletir, pensar de uma forma diferente e se divertir também. Além disso, os textos que caem numa prova do Enem costumam ser textos mais breves. É uma prova com 45 questões, é uma prova de resistência, o aluno tem que ter fôlego. Então, ela costuma primar por textos mais curtos. E o João Baldo, além de um grande romocista, era um baita, né? De um escritor de textos breves. Era um mestre nesse ofício também. Então, vários indícios aí podem apontar para a presença dele na prova do Enem. Agora, uma questão importantíssima também na obra de João Baldo Ribeiro é a característica de descrever o Brasil, de falar do nosso povo, Viva o Povo Brasileiro, um dos principais títulos da obra dele. Então, você acredita que também por esse motivo e pelo Enem também valorizar que ações da cultura brasileira pode ser mais uma indicação, hein? Além da ironia, do bombo, além da brevidade dos textos, dos contos, das crônicas, João Baldo também fala muito de questões ligadas à nossa brasilidade. Viva o Povo Brasileiro, que é uma obra-prima da literatura brasileira que você falou agora há pouco, perpassa 400 anos, né? Quatro séculos de história do Brasil, do início da colonização à ditadura militar, outro grande tema focado esse ano, né? E sempre por um viés diferente, apresentando perspectivas novas, rompendo com aquele discurso oficialesco da história tradicional, dos livros de história que aprendemos lá na escola. Então, quer dizer que temos contato na escola, então trata-se de um Brasil diferente, é uma redescoberta do Brasil, na verdade. Os contos dele, a mesma coisa, né? Sempre tendo como ponto de partida Itaparica, terra natal de João Baldo, né? Então, ele vai falar de sexo, ele vai falar de futebol, ele vai falar de pescaria, ele vai falar de temas muito ligados à nossa cultura. Para quem ainda não se recuperou, por exemplo, do nocaute lá do 7x0 inesquecível na Copa do Mundo, né? Uma boa dica... 7x1. Do 7x1, do 7x1, né? Eu ainda estou meio nocauteado. Você até esqueceu do gol brasileiro, né? Até esqueci, é verdade. É um conto chamado Japodeis da Pátria Filhos, que inclusive é o nome de um livro de contos de João Baldo também, onde um time local de Itaparica enfrenta um time de empresários americanos e japoneses, né? Numa disputa local ali. E é para lavar a alma. Quem ainda está nocauteado como eu, é para lavar a alma esse conto, assim, né? Agora, uma questão importante, mudando de assunto um pouquinho, não só sobre João Baldo, mas você citou a questão ditadura militar, né? Esse ano, completando 50 anos do golpe civil militar de 64. Isso é um assunto que deve estar, com certeza, na prova do Enem. Com certeza. E está lá no primeiro livro do João Baldo, tá? Quer dizer, ele trabalha muito essas questões históricas. Sargento Getúlio também não é diferente, é uma outra grande obra do João Baldo Ribeiro. E é um tema muito forte, com toda certeza, para o Enem. E só para completar aquilo que você ainda tinha falado a respeito da cultura popular, né? Uma grande característica do João Baldo, que eu acho que o torna grande para a prova do Enem, uma grande escolha para a prova do Enem, é a questão do regionalismo. A prosa do João Baldo, como eu falei agora há pouco, parte de Itaparica, né? Terra natal do João Baldo Ribeiro. Agora, o regionalismo do João Baldo, com todas as suas lendas, tradições, com a caracterização dos tipos de Itaparica, né? É um regionalismo que se aproxima mais do regionalismo do Guimarães Rosa, do sertão do Rosa, do sertão mundo do Rosa. A Itaparica, a aldeia do João Baldo, é de todos nós. Mas, mesmo quem nunca pisou em Itaparica, se identifica com ela, já esteve lá alguma vez ou pretende estar. É como a Pazárgada, também, do Manuel Bandeira, né? É um ponto de fuga para todos nós. E essa universalidade do João Baldo, em sua prosa, se faz principalmente por meio da originalidade da sua linguagem, assim como na do Rosa. Não é simplesmente uma reprodução do falar do homem interiorano, né? Você tem ali neologismos, você tem figuras de linguagem que confere um lirismo singular para a prosa dele, concedendo musicalidade, como aliterações, assonâncias. Muito bem. Então, fica a dica aí, você de casa, que está se preparando para o Enem. Então, João Baldo Ribeiro, é fundamental que passe, pelo menos aí, durante os seus estudos, os próximos meses. Colocar para você na tela, de novo, o nosso site do Enem no Futura, onde você pode ter todas as informações aí para se preparar muito bem para a prova, que rola aí no comecinho do mês de novembro. e agradeço, então, o Diogo Mendes pela presença. Eu que agradeço, o Diogo Mendes. Obrigado, Diogo. Obrigado. Muito bem. Bom, e você em casa, também, não esqueça que nessa sexta-feira, dia 15, termina o prazo para as escolas enviarem os textos produzidos pelos alunos com apoio dos professores para a Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro. O programa é realizado pela Fundação Itaú Social e pelo Ministério da Educação, em parceria com o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária. O objetivo é estimular a leitura e desenvolver a competência escrita nos alunos. Para participar, as escolas devem acessar a sessão Comissão Julgadora Escolar no portal da Olimpíada, que eu vou mostrar para você agora. Basta acessar aí escrevendofuturo.org.br, onde poderão cadastrar os textos escolhidos. Em caso de dúvidas sobre o preenchimento do cadastro, os participantes podem acessar também um tutorial que traz aí o passo a passo sobre o processo. Outras informações ainda podem ser obtidas pelo telefone, que é o 0800 7719310, que está aí na sua tela, 0800 7719310. Tome nota, ligação é gratuita de qualquer parte do Brasil. Dado o recado, na próxima entrada do Conexão Futura, a gente tem a nossa parceria estreando aqui com a revista Nova Escola no Conexão Futura. Vamos discutir como os registros, anotações, fotos e vídeos em sala de aula podem ajudar os professores na hora de avaliar os alunos e também de avaliar o próprio trabalho como educadores. Você em casa não pode perder esse bate-papo. Começa daqui a pouquinho, mande perguntas para a gente pelo Facebook, pelo Twitter, pelo telefone, nos contatos que também já estão na sua tela. A gente volta daqui a pouquinho, depois do programa Nota 10. E eu estou aqui à sua espera. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho